Fala galera, vamos falar então agora dessa Specna Arms aqui Esse aqui é o modelo Edge, não é o modelo Cork que eu tinha feito em um vídeo anteriormente São duas armas bem diferentes Então essa aqui é o modelo M4, ela é toda em Full Metal A gente tem as milhas em plástico, o estoque em plástico O acabamento da Rockhevers, show de bola, Rockhevers Arms Que é bem conceituada nos Estados Unidos O bacana dessa arma aqui, ela vem com o Hand Grip Esse protetor de trilho aqui também, que dá uma melhor pegada, pegada mais fixa E a gente vai dar uma olhadinha no que vem na caixa dela aqui Falando um pouquinho mais dessa arma, eu estou jogando com uma desse modelo Edge É bem precisa, vem com cano 603 já de fábrica Vai com aproximadamente 370 a 400 de FPS Então está perfeito para quem quer jogar de Assault E quem quiser fazer uma DM também, só pegar esse RIS, trocar por um de 12 Vai até aqui mais ou menos Põe o silenciadorzinho, estende o cano 450 FPS com 0,20 Mete uma bonitinha aqui, bora para o jogo Tá, então eu estou jogando com essa aqui, estou curtindo muito a precisão dela A rapidez, ela é mais rápida que uma Ares Vou dar um tiro aqui, o gatilho dela é o da Gate O gatilho, não, o MOSFET, né, o MOSFET é da Gate Isso deixa muito inteligente, né, ele deixa a Egg mais rápida Eu achei até aqui da Ares, eu tenho uma Ares, vou assinar o gatilho para vocês É muito rápido Você chega no ponto certo, ela tira É muito rápido A cadência dela, o Hoff Para quem gosta de FULL Ela manda uma bolinha atrás da outra Até é bonito de você ver, tá Por conta do cano de precisão Você dá um FULL, vai uma bolinha atrás da outra Uma Egg show de bola mesmo Estamos aconselhando Ela na caixa, vem nessa caixa aqui, né Da SPEC na Armas É um modelo exclusivo nosso Não adianta pedir para o teu amigo trazer na Muamba Que não tem na Muamba Então esse aqui é um modelo exclusivo nosso É, a gente entra em contato com a marca Para conhecer a marca Eles mandaram alguns mostruários para nós Mostruários não, né galera É, vieram só 30 armas Não vieram muitas, mas a gente está Está divulgando a marca aí e vamos trazer mais Porque a gente curtiu muito a marca Então ela vem com esse panfletinho Vem todas as armas aqui dentro, se deslaca Manual de expulsão Vem os adesivos também Bem caprichosos os caras A Egg vem com esse certificado de garantia De qualidade, né Certificado de qualidade Condição externa Conteúdo do pacote E a performance dela Aí os caras dão 5 tiros lá e colocam um FPS Como lá esse EV da Polônia é um pouquinho frio Pode haver variação de FPS por conta do crono também, tá Como a gente sempre fala Aqui a temperatura é 25 graus 6 milímetros, 0,20 Galera, cronagem 0,20 Ah, quanto vai dar com 0,28? Galera, cronagem 0,20 Padronizada, tá A gente usa muito aqui em Campinas Padronizada 0,20 Então aqui Tem o cartãozinho Do que o Do MOSFET, né Ele avisa Quando tem erro Quando o motor não tá conectado Quando Se não me engano As buchas estão quentes O gatilho Conectado Acho que quando a troca aqui Dos conectores positivo com negativo Quando a bateria tá descarregada Quando tem pouca carga Ele avisa tudo Tá aqui tudo aqui, ó E aqui também tá O que você tem que fazer Carrega a bateria Cheque os fios do motor Um negócio assim Não sou muito bom de inglês não, galera Enfim Dá uma olhadinha aqui E ela vem com Dois mid caps Isso que é o bacana dela Ela vem com dois mid caps Então, galera, aqui começando Tem 240 munições aqui Cada mid cap Cada mid cap é Kit cat Mid cap é 120 bolinhas E o Vem também aí com pistol grip, tá Se você for contar de acessórios a mais aqui Ela tem pistol grip Tem Um mid cap a mais Esse MOSFET da Gate Esse protetor de tiro Que quase não vem nenhum É full metal Pelo valor que ela tá Faz as contas aí Que vocês vão ver que vale muito a pena Tá Então agora a gente vai testar ela Não sei se a galera reparou O sorrisão aqui Não foi jogando, tá galera Uma cagada Acho que o lerbinho aí Mas não foi jogando A gente tinha o dente quebrado E quebrou aqui Mas não dá nada não Vamos gravar um vídeo aí Então agora a gente vai fazer a cronagem com 0,20 Vou pegar aqui Peguei aqui No mid cap, né Vou colocar mais bolinha aqui Essa aqui não vai dar não Esse aqui é um alvo eletrônico que a gente tem Então eles são vários tipos de jogos Vou colocar aqui, vai 1, 2, 3, 4 É um modelo de jogo Ele vai ficar ali Vamos ver que modelo de jogo que tá ali 0,20 0,20 3, 8, 4 3, 8, 1 Pauta de mão na frente 3, 8, 1 Então ela tem 3, 8, 1 mais ou menos A pressão dela é muito boa Essa milha eu não gosto Então galera Põe um T1zinho aqui Que fica bacana Então a gente tem o full Começou aí ativado de novo Então é Uma aí muito top Eu curti muito a minha Tá Botar um T1zinho aqui Ou um Red Dot em cima Vai bala A gearbox dela Os internos, né É uma gearbox em metal É A parte interna dela A gente já checou Já fez até um review Com o Silmar A gente abriu A hora que chegou aqui E é muito top A parte interna A gearbox é reforçada Ela tem umas peças Com uma vidação Um pouquinho melhor Que a normal Aqui ó Licenciada também Trade Arms Rock Keeper Arms Show de bola Tô então aqui Com o óculos da Unix Modelo Avatar Tá Bonitão também Show de bola Luva da Mechanics Modelo Fast Fit Original Pare de cair Enganação Tá Isso aqui é original Vou repetir R$40 Nem se eu for lá Na sede da Mechanics Comprar lá E pagar Na hora Ali em cash Não sai R$40 Os caras estão falando Que é original R$40 E estão te fazendo De trouxa Tá Essas luvas aqui Não são baratas E são luvas excelentes Esse aqui é o modelo Básico deles Tá Tem Multicam Tem Verde Verde oliva Coiote Preta Beleza Paseada Então essa marca Tá Show de bola Tá aprovada Pela gente aqui Esse é o modelo Spec na SA Tracinho E03 Referência Nosso site É 9781 Digita lá Na referência Nosso site www.gmtati.com.br 9781 Vai aparecer pra vocês Paseada Fico por aqui Então Até o nosso próximo vídeo